Já estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio ODM Brasil. O objetivo da premiação é valorizar e incentivar ações que contribuam para o alcance dos objetivos do milênio definidos pela ONU. A repórter Isabela Zevedo tem as informações ao vivo. Boa noite, Isabela. Boa noite, Audilei. Boa noite a todos. A erradicação da mortalidade infantil e da pobreza são alguns dos temas que podem ser apresentados por meio de projetos para concorrer ao prêmio. Sobre esse assunto eu converso agora um pouco mais com Wagner Caetano, que é secretário nacional de Relações Políticas e Sociais. Boa noite, secretário. Que outros temas também podem concorrer a esse projeto, a esse prêmio e quem pode participar? Boa noite. Os projetos também voltados para a educação, na saúde, além da mortalidade infantil. A questão da mortalidade materna, o combate à mortalidade materna. Projetos que desenvolva ações para o combate a doenças como a AIDS, a ranceníase e tuberculose. E também projetos ligados ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, desde o acesso à água, moradia, transporte. Enfim, os projetos sociais que contribuem para que o Brasil alcance as metas do milênio. Podem participar toda e qualquer organização da sociedade civil brasileira e também as prefeituras municipais. Projetos desenvolvidos por essas instituições que contribuem para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais. E existe um calendário para divulgação desse prêmio nas capitais do país? A partir de hoje, até o dia 2 de agosto, nós temos as inscrições abertas. E nesse período, nós estaremos presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizando seminários, onde nós estaremos discutindo a pauta das metas do milênio e divulgando o prêmio e passando as orientações, como as instituições podem e devem escrever seus projetos. E a inscrição é pelo site, não é isso? Como é que a instituição pode fazer? A inscrição é feita pelo site www.odmbrasil.gov.br, onde também estão todas as informações necessárias para que as instituições conheçam o detalhamento desse concurso, do prêmio. Além disso, também as datas dos seminários que serão realizados nas capitais brasileiras. Essa é a quinta edição do prêmio. O senhor podia dar algum exemplo de projeto que já foi premiado, algum tema de projeto que já foi premiado? Olha, nós temos projetos, 80 projetos premiados já no Brasil, projetos ligados à saúde no estado do Ceará, especialmente a questão da mortalidade infantil, projetos ligados à questão da AIDS, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, projetos ligados à proteção da criança e adolescente no combate à violência sexual no estado de Pernambuco, projetos premiados no estado de São Paulo ligado ao combate à violência contra a mulher. Felizmente, são muitos projetos premiados de boa qualidade e esse é um patrimônio que nós temos no Brasil, que as instituições têm feito muito para que o Brasil melhore os seus indicadores sociais. E é para valorizar e incentivar essas práticas que o prêmio foi criado. Perfeito, secretário. Obrigada pela entrevista. Lembrando que o período de inscrição vai até o dia 2 de agosto deste ano e a premiação ocorre no ano que vem, em abril. Aldi Leite. Obrigado, Isabela.